Fala pessoas, beleza? Então, mais um vídeo aqui rápido na velocidade da luz e agora atualização do KDM-O. Na verdade foi uma mini atualização, não trouxeram muita coisa, mas algumas coisas legais estão presentes hoje. Então, vamos a notinha rápida, né? Então, atualização. Alterar o número máximo de buffs aplicado. O número máximo de buffs aplicados ao Digimon foi alterado de 20 para 30. Eu acho que isso aqui seria aqueles buffs que a gente fica usando, 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 usando. Quando chega o limite, eu acho que eles, tipo, não aparecem mais, sei lá. Agora ficou 30. Eu acho que isso aqui foi um quesito pronto para a arena. Porque a arena fica juntando muita coisa na tela, né? Então, eu acho que eles expandiram agora para 30. Eu acho que é mais ou menos isso. E sobre o evento aqui, já sei de core tudo isso aqui. Vou mostrar a vocês diretamente lá na parte dos NPCs. Vamos lá? Chegando aqui no véio. Mas tem aqui OCS, tem um monte de coisinha besta. Então, eu vou só concentrar mesmo nessa parte aqui, ó. Digimon Storage, beleza? Quem quiser, pega também. No próximo NPC aqui no Bancho, Leomon, a gente tem umas coisinhas exclusivas aqui. Interessante, tá? Na aba 3 aqui, ó. A gente não tem selo agora, tá? Mas a gente tem OCS. OCS, 7 dias para pegar 5 OCS é quase que justo, né? Então, isso aqui não serve de muita coisa não, mas é grátis. A gente faz, né? Não tem o que fazer. E uma paradinha aqui que me deixou bem interessado, né? Que eu vi o coreano na live fazendo, né? Usando isso aqui. Isso aqui é um efeito de hit. Bem interessante, tá? Porém, é um efeito de hit coreano. Coreano para coreano, fica uma coisa engraçada, né? Isso. Eu vou pegar isso aqui e vou testar eu mesmo. Caso vocês queiram pegar outros, né? Que possa ser que chegue também no lado do DMO. Mas aqui embaixo, vai ter esse NPCzinho aqui, ó. Oh, para de travar, joguinho. O jogo tá travando com tudo agora. 64 bits do caramba. Você vê aqui, ó. Vai ter três efeitos. Porém, 15 teras. Quem tem essa grandinha aqui, vai e compra de boa. Então, gente. Cheguei aqui no mapinha. Eu vou testar aqui para vocês esse efeitozinho de hit aqui. Eu vou usar o belo item, né? Vamos usar aqui. Beleza. Para a gente adicionar esse item. Esse itemzinho de efeito, a gente tem que vir aqui na bag, né? Agora tem uma opção nova aqui, né? É um, dois, três. Clica nela e vai estar aqui, ó. Tá vendo? Dá para já anotar já. A animaçãozinha é legal. Porém, é coreano, né? Vou ativar. Não sei se já está ativado. Ativou agora. Beleza. Está ativado. Vamos ver. Olha. Eu estou vendo tudo. Inclusive, nada, né? Está interessante. Simplesmente você não vê o hit, né? Na verdade, pode aparecer o hit, mas está coreano, né? Imagina, isso aqui vai chegar no DMO, no lado DMO, e vai ser português de português. Vai sair como, né? Porque esse item que eu usei, ele realmente é um item coreano. Se você quiser desativar ele, é só ir lá de novo. Clica aqui e desativou. Se você for aqui de novo, está normal. Esse aí não foi... Eu não fui com a cara dele, não. Então, voltamos no próximo passo. Eu vou dar um teleporte lá para o DATS. Mostrar a próxima novidade para vocês, que muitos vão gostar. E outros talvez não, né? Então, voltamos logo mais. Show de bola. Chegamos aqui no DATS. Vou já mostrar a notinha para vocês, para vocês ficarem alegres, né? Com certeza vão ficar. Eu não estou muito, né? Porque tem que gastar. Então, longe de mim, tem que gastar. Beleza. Então, temos aqui a notazinha, né? E de cara, vocês já devem perceber que tem uma coisinha bem interessante ali. Claro que a tradução é um pouco diferenciada, né? Então, aqui temos já o Messiful Mood. Isso mesmo. Ele voltou. E ele não voltou sozinho, não, tá? Ele voltou em bando. É isso mesmo. Ele não trouxe só ele mesmo. Mas, também trouxe o X-Shot. Trouxe o X-Shot aqui. O Supremo, né? O Superior Mood. Também está aqui o Reizinho, para quem quiser pegar. Anki U. Próximo aqui. Chegou também a Kurrus aqui. Anki U. Vai ser um Gacha triplo dos três. Só não apareceu aqui. Só não deu as cara o CM. Entendeu? Não deu as caras. Não sei porquê. Faltou só ele para completar o bando, né? Mas, sabe porquê, né? Então, o Gacha está aqui recheado com 3U. A sua escolha. Se delecie aqui, ó. Aqui é a sua escolha, ó. Merciful. O Rei Digimon. E também tem a Princesa agora, né? Os outros aqui, vocês vão deixar de lado já, né? Que é o Zid. O Aua, que eu ainda gosto pra caramba. E também tem os Vices aqui. Fora isso, gente. A atualização foi meio que F. Só teve isso mesmo. Um videozinho rápido. Informativo. Creio que vocês vão ficar alegre, né? Porque tem um bonitão de volta. E espero que vocês curtam bastante esse conteúdo bem agradável que eu faço pra vocês, beleza? O último foi um pouco meu que intenso, mas esse aqui eu acho que dá um hypezinho a mais, beleza? Voltamos no próximo. Abraços. Tchau, 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 tchau.